Olá pessoal, vamos dar prosseguimento ao estudo de aletas e vamos fazer um exercício sobre aleta piniforme cilíndrica de comprimento finito. Só lembrando, nós temos várias geometrias para aletas. Nessa aula nós vamos fazer um exercício com aleta piniforme com a área da seção transversal constante cilíndrica. O equipamento possui superfície a 85 graus Celsius. Pretende-se utilizar aletas piniformes para aumentar a taxa de transferência de calor. O ar ambiente está a 25 graus Celsius, coeficiente de transferência de calor por convecção é de 8 watts por metro quadrado Kelvin. Aleta cela cilíndrica de cobre com diâmetro de 0,5 centímetros, ao todo são 26 aletas de 3 centímetros de comprimento. Avalie a transferência de calor nas aletas, a eficiência e a efetividade e a área da base foi dada de 0,0047 metros quadrados. Eu baseei esse exercício nesse farol aqui que tem aletas piniformes. Ela não é cilíndrica, mas nós vamos aqui fazer uma adaptação para o formato cilíndrico com essa área de base de 2,7 inches, polegadas. Então nós temos uma base a 85 graus Celsius, coeficiente de convecção de 8 watts por metro quadrado Kelvin e a temperatura do fluido de 25 graus Celsius, com diâmetro de 0,5 centímetros e o comprimento também foi dado de 3 centímetros. Quais são as hipóteses que nós vamos considerar? Regime permanente, a condutividade é constante ao longo da aleta, ela não varia ao longo do comprimento da aleta, o coeficiente de convecção é uniforme, como assim? Esse coeficiente de convecção de 8 watts por metro quadrado Kelvin, ele vai ser uniforme ao longo de todo o comprimento da aleta e também vai ser uniforme na base, nas regiões que não tem aleta. A área da seção transversal é constante e qual é a condição na ponta? Na ponta nós temos uma convecção, nós não estamos especificando qual é a temperatura na ponta e nem dizendo que essa aleta é infinita, ela tem um comprimento finito. Só para relembrar quais são as condições possíveis na ponta, nós temos quatro casos. Uma aleta muito longa que vai tender ao comprimento infinito, ou seja, a temperatura na ponta tende à temperatura do fluido, nós podemos ter uma ponta isolada que não troca calor com o meio, nós podemos especificar uma temperatura na ponta ou, o caso desse exercício, convecção na ponta. Ela tem um comprimento finito com uma temperatura na ponta diferente da temperatura do fluido, o que vai fazer com que haja convecção, um balanço de energia, o que chega de condutividade, calor, a taxa de calor por condutividade na ponta vai sair, vai ser trocado por convecção. Indo lá no livro, peguei aqui o do Crete e o do Incropera, nós temos então qual a condição na ponta, convecção, nós temos a equação para o perfil de distribuição de temperatura e a taxa de transferência de calor. Copiei elas aqui, a perfil de distribuição de temperatura e a taxa de transferência de calor na letra. Observamos que essas equações dependem do seno hiperbólico e do cosseno hiperbólico. Como é que a gente calcula isso daí? Se a calculadora sua não tiver, o seno hiperbólico é definido como e a x menos e a menos x sobre 2 e o cosseno hiperbólico e a x mais e a menos x sobre 2. O θ é a diferença de temperatura em uma determinada posição, a temperatura na posição que eu quero menos a temperatura do fluido. O θb é a diferença de temperatura na base, a temperatura da base menos a temperatura do fluido. E nós temos aqui um parâmetro m e um parâmetro m maiúsculo que é dado aqui nas equações. Lembrando que nesses dois parâmetros m, a área é a área da seção transversal da aleta, essa área da seção transversal, πd² sobre 4 para o nosso caso. O perímetro é π vezes o diâmetro e a área da superfície seria o perímetro vezes o comprimento. Só que essa ponta também troca calor por convecção com o meio. Logo, a área total da aleta tem que levar em consideração essa ponta da aleta também. Vai ser, portanto, o perímetro vezes o comprimento mais essa área πd² sobre 4. Nós poderíamos calcular essa área total também corrigindo o comprimento. O comprimento corrigido vai ser o comprimento mais o diâmetro sobre 4, como se a gente dividisse essa área por 4 e abrisse ela, calculando um comprimento corrigido. Se vocês fizerem as contas, dá o mesmo valor. Qual vai ser a condutividade? Bom, ele deu no enunciado que é uma aleta de cobre. Então, nós vamos pegar uma temperatura para obter a condutividade. Vamos calcular uma temperatura de filme aproximada de quanto? Vou calcular aqui como uma média entre a temperatura da base e a temperatura do fluido. 55 graus Celsius dá 328,15 Kelvin. Olhando aqui na tabela, peguei aqui do livro do Bergman, para cobre, para as temperaturas, observamos que não temos para essa temperatura que nós queremos. Vamos fazer uma interpolação simples aqui, aproximando aqui uma condutividade de 400 watts por metro Kelvin. Logo, nós temos as informações, o perímetro, a área da seção transversal, o comprimento. As equações estão aqui. Primeiro, eu vou calcular a taxa de calor. O parâmetro m², HP sobre k, vezes a área da seção transversal. Logo, m² é o coeficiente de convecção 8. Perímetro, π vezes o diâmetro. Diâmetro é 0,55 centímetros. Eu converti aqui para metros. A condutividade, 400 watts por metro Kelvin. E a área da seção transversal, πd² sobre 4, também convertendo o diâmetro para metros. A gente obtém o valor de m igual a 4. O m maiúsculo, raiz de HPK, a área da seção transversal, vezes θ na base. A diferença de temperatura na base é a temperatura do fluido menos a temperatura da base, menos da fluido, que dá 60 graus Celsius ou 60 Kelvin. Por quê? Porque é uma diferença de temperatura. A variação de temperatura na escala Celsius e na Kelvin é a mesma. O m vai ser, então, raiz de 8, coeficiente de convecção, vezes perímetro, que é π vezes o diâmetro, 0,5 vezes 10 a menos 2 metros. A condutividade de 400 e a área da seção transversal πd² sobre 4, convertendo também para metros, vezes 60, que é a diferença de temperatura. Na escala Celsius ou na escala Kelvin, tanto faz. Obtemos o valor de m maiúsculo, 1,8849. Vou calcular também, se nós observarmos aqui na equação da taxa de calor, esse parâmetro m vezes L e esse parâmetro h, que é o coeficiente de convecção médio, dividido por m vezes k. Nós vamos precisar deles aqui na equação. Então, já vou calcular ele aqui. m vezes L vai ser o m, que nós calculamos, 4, vezes o comprimento, 3 centímetros, convertidos para metros. Então, 0,12. E nós vamos precisar para esse parâmetro ml, o seno hiperbólico e o cosseno hiperbólico. Portanto, nós temos a equação, ou nós podemos pegar algum software, algum site, por exemplo, no Wolfram Alpha, você coloca o valor seno hiperbólico 0,12 e ele já te dá o resultado do seno e do cosseno hiperbólico. Pode calcular aí na calculadora ou utilizar algum software. Então, nós temos aqui os valores do seno hiperbólico de ml e do cosseno hiperbólico de ml. E esse parâmetro h sobre mk, coeficiente de convecção 8, o m, 4 e condutividade 400. Portanto, 0,005. Agora, vamos substituir a equação da taxa de calor. Depende do seno hiperbólico e do cosseno hiperbólico. O m, maiúsculo, a gente calculou, 1,8849, vezes, o m está multiplicando tudo aqui, né? Seno hiperbólico de ml, está aqui, 0,12, 0,28, mais esse parâmetro h sobre mk que nós calculamos, 0,005, vezes cosseno hiperbólico, 1,0072, dividido pelo cosseno hiperbólico, 1,0072, mais 0,05, seno hiperbólico, que é 0,12, 0,28, o que nos dá uma taxa de calor de 0,2344 watts. Ou seja, uma aleta troca 0,2344 watts para essa condição de convecção na ponta nesse caso. Vamos calcular a eficiência dessa aleta. A eficiência é determinada como calor trocado, dividido pelo calor trocado se toda a aleta estivesse na temperatura da base. Ou seja, para a condição de condutividade infinita, em que não vai haver diferença de temperatura na aleta, temperatura uniforme na aleta, nós vamos ter o máximo de calor possível que essa aleta trocaria. Então, nós temos aqui, e aí, aqui entra um aspecto importante que eu comentei anteriormente. Qual que é esse calor máximo? Vai depender da área da aleta, né? É como ter uma superfície trocando calor por convecção a uma temperatura constante, né? A mesma temperatura da base. Então, esse θ na base é os 85 menos a temperatura do fluido, né? O θB, né? Que vai dar o 60. A área da aleta. Qual que é a área da aleta? Como eu falei, é a área da superfície mais essa área na ponta, né? πd vezes r, que é essa área da superfície aqui, mais essa área da ponta, πd² sobre 4. Nós temos o diâmetro, nós temos a área da aleta total, 0,0049 metros quadrados. Logo, o calor máximo é o coeficiente de convecção, 8 watts por metro quadrado Kelvin, vezes a área total da aleta, vezes a diferença de temperatura na base, que é a máxima diferença de temperatura que nós temos na aleta. Vai 0,2344 watts, pelo máximo, que é 0,2356. Dá uma eficiência bastante alta para esse caso, porque a aleta é curta. Condutividade alta, né? De cobre, 99,48%. A gente não tem quase aqui uma variação de temperatura na aleta. Nós vamos calcular depois o perfil de temperatura na aleta e vamos ver que é praticamente na temperatura da base. Então, 99,48%. Se a gente quisesse usar os livros, ele tem gráficos, né? No caso, o do Holman e do Crate não tem, mas o do Sengel tem, para a aleta piniforme cilíndrica, né? Vou pegar aqui, então, para a aleta piniforme cilíndrica, ele me dá o comprimento, o diâmetro. Eu calculo a área da aleta, que é o πd com o comprimento corrigido. Se a gente observar, vai dar o mesmo valor que nós calculamos anteriormente. E esse parâmetro aqui, na ordenada, o que é esse parâmetro aqui? O aberto grego, né? É o x. O x vai ser r mais 1 quarto do diâmetro, vezes raiz de 2h sobre k vezes d. r mais d sobre 4, raiz de 2h sobre k vezes d. Só fazer a substituição, né? Eu comprimento 3 centímetros, convertidos para metro. O diâmetro, 0,5 centímetros, convertidos também para metros. Raiz de 2, coeficiente de convecção 8, condutividade 400 e o diâmetro, 0,005 metros, né? Então, nós temos esse parâmetro x, 0,0088. O que a gente tem que fazer aqui? Buscar esse parâmetro 0,0088 aqui e ir para a curva, né? Do tipo de aleta que nós estamos considerando. Aqui, ó, 0,05. A metade seria 0,25. A metade seria 0,125. E a metade daria 0,0625. Esse valor aqui é um pouquinho maior aqui. Então, coloquei uma linha aproximada aqui e a gente observa que vai dar uma eficiência bastante alta, né? Próximo de 100%. O valor que nós calculamos 99,48%. Então, tá consistente com o que nós calculamos, se a gente quisesse obter aqui pelo gráfico do livro, né? E a efetividade? A efetividade é o calor trocado com aleta pelo calor trocado sem aleta, né? Então, aqui, o calor trocado sem aleta vai ser o calor trocado na base. Eu tenho a área da base, que foi dado lá no enunciado. Nós temos a diferença de temperatura na base, que é o 60 Kelvin, e o coeficiente de convecção. O calor trocado pela base sem as aletas, 2,256 watts. E o calor trocado com a aleta? Aí nós temos que considerar o seguinte. Esse valor que nós calculamos é o calor trocado por uma aleta. Mas o enunciado nos deu que nós temos 26 aletas. Então, o calor trocado total pelas aletas é 26 vezes o calor que uma das aletas troca. Vai dar 6,0944 watts. Lembrando que a gente fez a consideração de coeficiente de convecção uniforme, né? Ao longo das aletas e da base. Agora, esse é o calor trocado total? Não, porque nós temos uma área da base restante. Nós temos uma área da base, quando a gente coloca as aletas, essa aleta ocupa uma parte, mas a gente continua com o resto da área da base, que nós estamos considerando com coeficiente de convecção também. Logo, essa área da base vai, restante, vai ser a área da base total, 0,0047 metros quadrados, menos 26 aletas, que nós temos, né? Vezes a área de cada aleta, da seção transversal de cada aleta, πd² sobre 4. Logo, resta na base 0,004189 metros quadrados. E o calor trocado por essa base restante vai ser de 2,010 watts. Assim, o calor trocado total vai ser o calor trocado pela base, mais as 26 aletas, né? A base restante mais as 26 aletas, que vai dar 8,1044 watts. E a efetividade vai dar 3,59, ou seja, com as aletas nós estamos trocando 3,6 vezes mais calor do que só com a base, correto? E o perfil de temperatura? Bom, a gente tem também a equação do perfil de temperatura. Coloquei ela aqui. Esses parâmetros todos a gente já calculou, né? O θ é a temperatura na posição que a gente vai querer. Esse aqui vai nos dar o perfil de temperatura. O θ na base, a diferença de temperatura na base, que é o 60 Kelvin. O parâmetro M nós já calculamos e o M maiúsculo nós já calculamos também. E a área da seção transversal nós temos calculado também. E esse parâmetro H sobre M e K, que nós vamos precisar aqui na equação, nós também já calculamos. O que nós fizemos aqui? O que falta aqui? Bom, falta só essa parte de cima, né? Esse parâmetro de baixo. Cosseno hiperbólico e o seno hiperbólico de M e L nós temos já calculados. Esse parâmetro H sobre M e K nós já temos calculados. Então, embaixo aqui nós temos tudo. O θ é a temperatura menos a temperatura do fluido. Logo, isolando a temperatura na letra vai ficar a temperatura do fluido, 25 mais o θ na base, vai passar multiplicando isso aqui tudo, né? Que é o 60 vezes toda essa equação. Aqui tanto faz se for grau Celsius ou Kelvin, porque a gente está falando uma diferença de temperatura. O L é o comprimento da letra, 3 centímetros, 0,03 metros, menos o x. O x é o que vai variar, né? Da base da letra até a ponta da letra. Fazendo aqui, então, jogando aqui num software, numa tabela com a equação, a gente tem o x variando. Fiz aquele variando de 0,1 centímetros e nós temos o perfil de temperatura, né? As temperaturas. Observamos que a temperatura vai variar na base de 85 até na ponta, 84,54 graus Celsius. Como eu disse anteriormente, né? A temperatura vai variar pouco, porque a condutividade é bastante alta aqui no caso do cobra, né? E a letra também não é muito comprida, então, a temperatura cai pouco aqui na ponta. Então, nós temos aqui o perfil de temperatura na letra, correto? Com isso, nós resolvemos aqui um exercício com uma letra piniforme, com área de seção transversal cilíndrica e comprimento conhecido, condição na ponta de convecção. Dúvidas ou sugestões, deixem aqui nos comentários. E até a próxima aula!